E esse é o canal só bailão Não pode me ver fumar nisca, que que ela já vem me pedir pra fumar Quer fumar pode fumar tá, mas primeiro tem que me dar Quer fumar pode fumar tá, mas primeiro tem que mamar Quer fumar pode fumar tá, mas primeiro tem que me dar DJ Vitinho Original, moleque foda de verdade Moleque é foda de verdade Ai caralho Nós tá tipo Kevin Esquece, esquece, esquece Nós tá tipo Rian Com as puta do Instagram No par, nem só pega curtir Até de manhã No par, nem só pega curtir Até de manhã No par, nem só pega curtir Até de manhã Nós tá tipo Kevin Esquece, esquece, esquece Nós tá tipo Rian Com as puta do Instagram No par, nem só pega curtir Até de manhã No par, nem só pega curtir Até de manhã No par, nem só pega curtir Até de manhã No par, nem só pega curtir Até de manhã Não pode me ver fumando isso Que ela já vem me pedir pra fumar Quer fumar? Pode fumar, tá? Mas primeiro tem que me dar Quer fumar? Pode fumar, tá? Mas primeiro tem que mamar Quer fumar? Pode fumar, tá? Mas primeiro tem que me dar E o Javitinho original Molega foda de verdade 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 Quer lançamento? Quer novidade? Acerta aí! Só bailão!